Indo alta, indo para casa, né, seu Walter? Gostaria de agradecer a todos os profissionais da área da saúde que cuidaram de mim. Fui muito bem tratado por todos. Esses heróis de linha de frente têm que ser reconhecidos por todos, por todos nós. Eu me sinto feliz, né, velho? Eu nasci que nem uma criança no braço deles, eles cuidaram com todo amor, com todo carinho, mas eu tenho fé que Deus vai abençoar eles, são bons profissionais, trato com amor a profissão, certo? É isso que eu tenho que agradecer à Rádio Análise. Rádio Análise Rádio Análise